Música Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou evangelista Alain, ministro, um dos ministros dessa casa, sou marido da pastora Fernanda, tenho o João, que está por aí, e agora está vindo o Joaquim, para quem não podia ter filho, Deus dá dupla honra, amém? Por que eu estou falando isso? Não é por nada, é só para eu chegar onde eu precisava aqui no iPad, só para encher linguiça, tudo bem gente, mas é uma verdade, para talvez você que não sabe, quando a Fernanda, nós estávamos tentando ter filho, e demoramos um tempo e nada acontecia, nós fomos no médico, e o médico disse que a Fernanda não podia ter filho, e nós tínhamos uma promessa, e nós falamos assim para o médico, amém? Mas nós queremos que Deus vai fazer, e fomos embora e descansamos, e depois de um ano, Deus mandou o João, e o João é um milagre, nasceu com 1,332 dias na UTI, e hoje está aí, que não é um furacão rapaz, imagina se tivesse nascido gordinho, no tempo certo, mas para mim é um prazer estar aqui, fecha os teus olhos, eu queria orar com você, e nós vamos iniciar a palavra, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo prazer de poder te adorar, pelo prazer de poder ministrar a tua palavra, Deus eu entrego ao Senhor esta noite, como uma primícia que assim é, e eu me rendo diante de ti Pai, primeira ministração do ano de 2018, eu agradeço pela oportunidade, de poder viver isso, de ter a honra, e de ter o Senhor confiar em mim, essa palavra Deus, e eu me rendo diante do Senhor, me coloco a tua disposição, Senhor que eu possa ser como um rio, sem interferências, que a água do Senhor, saia do teu trono, passe Senhor pela minha vida, sem nenhuma forma de barreira, sem nenhuma forma de contágio, de ser contaminada pelo meu eu, e que as pessoas, e que os teus filhos, possam ser impactados pela tua glória, assim como eu fui impactado com essa palavra, Deus nós te exaltamos, e agradecemos por aquilo que o Senhor vai gerar, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Amém. bom, talvez você veja aqui, tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez, no culto de quinta, ali uma família, aqui também, no culto de quinta, mas ele já vem na igreja, ali tem um casal também, uma família né, então eu queria deixar você, então eu queria deixar você, vocês que estão pela primeira vez hoje, talvez na igreja, eu queria deixar a par, mas pelo contexto que nós estamos vivendo, todos os anos, Deus nos dá uma palavra profética, por o ano todo, e nós vivemos, e desfrutamos dessa palavra profética, que Deus nos dá para o ano, e ministramos em cima desse tema, e o tema de 2018, é um salto para o futuro, Deus nos trouxe uma palavra profética, que agora em 2018, nós estaríamos dando um salto para o futuro, e Deus estaria antecipando muitas coisas, e Deus estaria ativando muitas coisas, que nós vamos viver dentro de 10 anos, e que daqui 10 anos, durante esses 10 anos, Deus vai fazer nós vivemos, um potencial de crescimento de igreja, de profundidade de palavra, de avanço do reino de Deus, através do sonho de Deus, amém? Que Deus ia antecipar os tempos, muita coisa que você ia demorar para viver, Deus vai trazer para esses 10 anos, e nós cremos nisso, e sabe que eu fiquei muito impactado, com essa palavra meu irmão, e acredito que você também tenha ficado, porque se talvez você não ficou, existe alguma coisa errada, é uma palavra muito forte, é uma palavra muito profética, porque você olhar, e enxergar além, é algo que abre os horizontes, é algo que faz com que você acesse, as coisas que Deus tem para a sua vida, é algo que abre portas de trabalho, é algo que abre portas, na tua vida sentimental, é tremendo, e sabe o que eu acho lindo? que Deus trouxe uma palavra, junto nesse contexto todo, Deus nos disse o seguinte, que por que 10 anos? Esse ano vai fazer 10 anos, como que nós temos como igreja, e Deus nos disse, que durante esses 10 anos, nós estávamos numa fase, como uma criança, Deus estava nos formando, Deus estava gerando em nós, maturidade, e chegou esses 10 anos, nós iniciamos então, uma nova fase, e saímos dessa fase de formação, e passamos então a, passaremos então a desfrutar, e viver a manifestação real de Cristo, de forma tremenda, em todas as áreas das nossas vidas, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Amém. E é lindo isso, eu entendo que esse momento, que nós estamos vivendo, nada mais é do que uma chave, Deus está nos colocando, diante de uma chave, nesse exato momento, que tem poder para abrir portas, que irão transformar as nossas vidas, por gerações, não é a sua vida, que vai ser transformada, não é a minha, mas é a vida das nossas gerações, porque tudo que acontece, conosco agora, tem poder de impactar gerações, e se Deus começa a antecipar o tempo, se Deus começa a abrir a tua visão, para você enxergar além, e começar a ter atitudes, para viver aquilo lá na frente, as tuas atitudes, e aquilo que você vai viver, vai impactar o mundo, o apóstolo Cristiano, disse isso, o apóstolo L diz muito isso, que uma das grandes profissões, do momento, são pessoas que conseguem, desenhar, desenvolver, enxergar o futuro econômico, numa empresa, na economia mundial, eu tenho um paciente, eu sou cirurgião dentista, para aqueles que não sabem, e eu tenho um paciente, que ele é presidente, de uma grande empresa, no interior, aqui da região, e ele, quando estava, alguns anos antes da crise, de começar a chegar, essa crise forte, que o Brasil passou, e tem passado, e a gente está caminhando, para sair, ele percebeu, que algo estava se passando, e ele começou, a organizar a empresa, diante disso, ele começou, já mandar a gente, embora, aos poucos, começou a reestruturar, começou a ver, onde ele podia secar, os seus custos, e a crise veio, e a empresa dele, continuou a mil, produzindo, vendendo, exportando, porque ele conseguiu, desenhar cenários, olhar além, ok? Eu fui num curso, há tempos atrás, em São Paulo, e tinha um coach, na área odontológica, falando, e é incrível isso, né? Eu, cirurgião dentista, fui num curso, de odontologia, que quem dava, era um homem, que era coach, que não tinha nem o terceiro, não tinha nem o terceiro grau completo, o segundo grau completo, que tinha uma empresa, com um médico, na área odontológica, quer dizer, os dois, conseguiram enxergar, um cenário, na área odontológica, de prosperidade, desenvolver uma empresa, que muitos dentistas, não enxergaram, e não acessaram, isso é desenvolver cenários, e daí, ele falava o seguinte, dentro dos treinamentos, da área técnica, nós, teve um momento, que ele foi falar, e ele falou o seguinte, ele falou assim, eu não sei, colocar as coisas em prática, eu não sou técnico, né? Hoje, a gente vê os cursos técnicos, pessoas que sabem fazer, ganhando dinheiro, eu não sei fazer, só que eu sei, mandar, eu sei desenvolver, eu sei gerir pessoas, então, eu que não tenho a formação, que um técnico tem, que um cara de faculdade tem, eu não consigo fazer, mas o que eu faço? Eu contrato esse cara, da faculdade, que gastou mais dinheiro que eu, que gastou mais tempo que eu, e coloco ele para trabalhar para mim, ele conseguiu enxergar além, você está entendendo? Então, é tremendo isso que nós estamos vivendo, quando Deus, começa, e nos dá essa chave, nós temos que mergulhar, e entender que portas e portas, serão abertas, nas nossas vidas, amém? Mas sabe, um grande problema, é que nós iniciamos isso tão bem, nós começamos o ano de 2018, de forma tremenda, eu não sei você, você que é filho aqui da casa, que tem vindo, eu não sei se você tem percebido, uma atmosfera diferente, meu irmão, é um tempo diferente, palavras que tem impactado, as nossas vidas, atmosferas abertas, para manifestação da glória de Deus, e a gente começa tão bem, tão empolgado, tão empenhado, mas conforme vai passando o tempo, nós começamos a nos acomodar, porque nós estamos falando, para 10 anos, então daqui a pouco, passa 6 meses, 1 ano, aí daqui a 1 ano, Deus vai trazer uma nova palavra, profética para nós, para o ano de 2019, e não vai ser mais um salto para o futuro, mas nós estaremos ainda, vivendo esse tempo, porque Deus falou que é 10 anos, e daí você já começa a se acomodar, porque você já esqueceu, as coisas parecem que não estão mudando, esse é o grande problema do ser humano, sabe que Deus trouxe para nós, uma palavra, e nós ainda estamos vivendo essa palavra, que chamava década de excelência, alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Aqui da casa, tem muitos novos aqui, que chegaram depois disso, mas nós ainda estamos vivendo isso, foi uma palavra profética, durante um tempo, que Deus disse, que nós tínhamos que entrar, numa década de excelência, que era tempo, de nós começarmos a ter atitudes de excelência, em tudo que nós vamos fazer, então eu tinha que ser um marido excelente, eu tenho que ser, um funcionário excelente, um patrão excelente, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de forma excelente, e você sabe que eu tenho buscado, viver essa palavra até hoje, e muitas pessoas da casa, talvez você aqui, se esqueceu dessa palavra, eu lembro que quando eu comecei a ouvir isso, aqui na igreja, eu comecei a mudar muito as atitudes, na minha vida, então eu ia, vestido para o consultório, de uma forma, eu troquei a minha roupa, a minha vestimenta, eu falei, eu quero ser mais excelente, na minha vestimenta, eu quero ser mais excelente, na minha forma de atendimento, eu quero ser mais excelente, em tantas outras coisas, e como essas atitudes, de excelência mudaram, me trouxeram mais prosperidade, fez com que as pessoas, me enxergassem, enxergassem a mim, de uma forma diferente, como a minha atitude, de forma excelente em casa, com a minha esposa, com o meu filho, mudou, o ambiente da minha casa, e até hoje, eu tenho buscado isso, inovar, excelência, e a mesma coisa, tem acontecido nessa palavra, eu quero começar, provocando isso em você, e fazendo com que você, acesse isso em Deus, e entenda, que essa palavra, não é para agora, essa palavra, é para anos, é para dez anos, e que vai impactar gerações, então você não pode, acomodar o teu espírito, porque muitas coisas, que você vai semear agora, para dar o salto, para o futuro, você não vai ver acontecer agora, talvez você vai ver acontecer, daqui dez anos, talvez você vai ver acontecer, daqui quinze anos, daqui um ano, daqui um mês, não importa, mas você tem que semear, em atitude, para você colher isso, amém, você não pode se acomodar, quando começou esse ano agora, de dois mil e dezoito, nós, com essa palavra de salto, para o futuro, e vivendo o mês de janeiro, que é o mês das primícias, eu comecei, a fazer um monte de ter, um monte de atitude, na minha vida, eu comecei a, a mudar os meus hábitos, eu vou dar um exemplo, eu preciso ler mais, a leitura é algo essencial, e eu gosto disso, mas eu pratico pouco, e eu falei, precisa ser diferente, essa área na minha vida, e eu fui um dia, sentei no computador, e comprei uns cinco livros, de uma vez, livros que, eu precisava, buscar mais crescimento, em uma área, eu falo espiritual, não que o livro, vai fazer eu crescer espiritualmente, mas vai me dar, um pouco de base, de fundamento, e eu comprei, e comecei a ler, eu falei, é profético, porque eu estou entrando, numa década, de um salto para o futuro, eu estou no mês das primícias, então eu tenho que ter atitude, e fora isso, um exemplo, eu comecei a ter um monte de atitude, em outras áreas, então nessa noite, eu quero te provocar, se você quer viver o salto para o futuro, meu irmão, você tem que ter atitude, você tem que buscar, você tem que caminhar, você tem que começar, a trocar a tua mente agora, mudar a tua forma, de enxergar as coisas, para que você desfrute, disso que Deus tem para você, amém? e sabe que, trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa começar a treinar, e viver isso, e mergulhar nisso, no espírito, em duas coisas, preste atenção, eu vou falar de uma forma, secular, de uma forma, de estudo psicológico, mas eu vou trazer isso, para o nosso âmbito, e para a nossa vida espiritual, quer falar com o meu gesto? Então, obrigado, obrigado, viu? Existem duas coisas, que nós precisamos entender, para a gente começar, a construir essa palavra, um dos grandes problemas, do ser humano, é que nós perdemos o foco, nós somos muito dispersos, e nos dispersamos muito rápido, eu sou uma pessoa, muito dispersa, eu quando vou sair, para jantar com a Fernanda, não sei, alguma coisa do tipo, eu falo para ela assim, amor, vamos em um lugar, que tem pouco movimento, porque eu me disperso, muito rápido, né? Você quer ver coisa, difícil para mim, é comer no shopping, aquela praça de alimentação, foar, criança gritando de um lado, o outro, não sei o que do outro, eu me perco, eu não consigo me concentrar, conversar com a Fernanda, e o João aqui do lado, eu fico doido, eu me disperso muito rápido, eu sou muito ativo, então, quando a gente vai sair, vamos para um lugar mais tranquilo, ou pega uma mesa no canto, às vezes ela fala assim para mim, senta de frente para a parede, sabe uma mesa de canto, de parede? Ela fala assim, senta de frente para a parede, que aí eu olho para a parede e para ela, não tem para onde fugir, e o problema é que nós perdemos o foco muito rápido, existem, dentro da questão da atenção e foco, existem duas coisas que são essenciais na nossa vida, preste atenção, eu estou construindo algo para nós, vivemos aquilo que Deus tem para nós, a primeira coisa chama atenção sustentada, que é a capacidade de nós buscarmos e termos atenção em algo durante um longo período de tempo, e nós precisamos aprender a ter também a atenção seletiva, que é a capacidade de você selecionar algo como foco, por mais que esteja caindo o mundo do seu lado, você não perde o teu foco, você selecionou aquilo como atenção, o foco da tua atenção, amém? E na nossa vida espiritual, Deus quer fazer com que a gente amadureça isso, como? Trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para o nosso propósito, o que é? Você ter a capacidade de ter a atenção seletiva, selecionar algo e ter o teu foco fixado ali, o que é isso? É a visão profética, como que você seleciona algo no futuro, se você precisa enxergar o futuro, quando nós falamos futuro em Deus, nada mais é do que o profético, o que é o profético? Você trazer aquilo que está longe, aquilo que não é a realidade agora, que está longe, você trazer para a realidade, isso é profético, amém? Quando nós, de forma profética, declaramos que tal baté é terra de adoradores, o que é isso? Nós estamos trazendo isso do mundo espiritual, declarando isso agora, e trazendo isso à realidade, então a visão seletiva, você tem que ter um foco, qual que é o teu foco? É o propósito que Deus tem para a tua vida, é o teu destino profético, é a visão profética, amém? Então você seleciona o foco, e qual que é a atenção sustentada? O que que sustenta a tua visão profética? A tua fé, então é a capacidade de sustentar a tua fé em Deus, em Cristo, por um determinado período de tempo, longínquo, isso vai fazer com que você não se desvie, e é isso que acontece, nós temos o foco, um salto para o futuro, selecionamos aquilo que a gente quer ter o nosso foco, e começa a andar, e os problemas começam a acontecer, né? E a tua casa não muda, e a tua vida financeira não muda, e a tua vida sentimental não muda, e daí tudo isso vai aminando e abalando a tua fé, e quando você vê, você não está acreditando mais porcaria nenhuma, e daqui a pouco você está até trocando de igreja, porque daí você fala assim, estão falando de salto para o futuro, minha vida não mudou nada, você está comigo? Amém? Nós começamos muito bem, mas perdemos o nosso foco, a gente não sabe esperar o tempo de Deus, a gente não sabe se concentrar naquilo que Deus tem, a gente não sabe viver em fé, e se fé é o firme fundamento, é aquilo que agrada o coração de Deus, nós precisamos caminhar em fé, e meu irmão, esses 10 anos vai exigir de você fé, para que você veja as coisas acontecendo na tua vida, amém? Um exemplo prático, eu faço crossfit, e todo dia eu acordo 15 para 6 da manhã, para ir no crossfit, e a Fernanda fala assim, Jesus, alguém falou Jesus ali, não falou Jesus, a Fernanda fala assim, você é louco? e eu vou, acordo meio, às vezes está difícil levantar, eu falo, porque a Fernanda perde o sono rápido, eu falo assim, quando eu tocar o despertador, eu não acordar, você me chuta, e ontem eu acordei chutado, meu irmão, mas levantei e fui, e o treino do crossfit, é o seguinte, você chega a uma hora de treino, é um treino muito intenso, você tem um aquecimento, e depois você tem um período, de um treino específico, que eles dão para você, e você tem um tempo determinado, para acabar aquele treino, e tem treinos que são rápidos, o que a gente chama de trabalho do dia, tem dias que esse trabalho do dia, dentro da uma hora, é apenas 15 minutos, mas quando é um pedaço, um pequeno tempo, ele é muito intenso, muito pesado, e às vezes ele é longo, é uma hora de treino, aquela uma hora, é um treino só, então exemplo, teve um dia, que você tinha que fazer 100 barras, 200 flexões, e 300 agachamentos, em 45 minutos, tem dia que você tem que sair, correr um quilômetro, voltar, subir na corda, é treino de doido, sabe, louco, sobe na corda, desce da corda, levanta, essas coisas de doido, é para quem é agitado como eu, o Gleison sabe muito isso, não é Gleison? e sabe o que acontece, às vezes eles dão um treino, é muito legal, e você começa, mas o treino dura 45 minutos naquele dia, você começa empolgado, você dá uma volta no quarteirão, você chega, você vê seu tempo, daí você tem alguma repetição para fazer, sai para correr de novo, de repente você começa a se fadigar, e você não é obrigado a terminar, você pode parar se quiser, e muitos começam a parar, porque perderam o foco, começaram a se tornar cansados, pela luta, pelo desgaste, pela fadiga, e o que Cristo quer, que nós venhamos a entender, é que Ele é a nossa força, e se nós estamos nele, tudo que Ele conquistou na cruz, para nós irá acontecer, então meu irmão, você tem que entender o seguinte, Deus já formou, os 10 anos que você, não consegue enxergar na eternidade, antes de você nascer, já estava pronto, e Ele tem isso para você, então o que você tem, como função, é apenas acreditar, caminhar, e seguir em direção, o teu foco, sem perder o foco, para que você alcance isso, e o problema, é que, quando nós, não mantemos o foco, a única coisa que faz, nós acessarmos, nós acessarmos aquilo, que Deus tem, é nós mantemos o nosso foco, é temos, acessar o nosso propósito, e entender a visão profética, porque que eu estou falando isso, e aqui eu começo a construir, um pouco mais, a nossa palavra, nessa noite, o que que vai fazer, o que vai fazer, com que nós venhamos, acessar o nosso destino profético, o que que vai fazer, com que você, dê o salto para o futuro, que nós tanto estamos falando, que nós possamos, dar esse salto para o futuro, é você entender o teu propósito, e ter a capacidade, de enxergar, quando você vai, para São Paulo, eu quando vou para São Paulo, eu coloco no Waze, e eu só consigo, chegar no meu destino, porque o Waze, sabe, aonde eu vou, ele tem um foco, e eu consigo ir, todo lugar, que você, quer chegar, e que você vai chegar, você precisa enxergar, esse lugar antes, você está comigo, amém, o Tom, esses tempos atrás, foi ministrar na Grécia, amém Tom, e o Tom, só foi para lá, porque você sabia, você não foi para o aeroporto, eu vou pegar o avião, para algum lugar, não, eu vou para a Grécia, ele tinha um foco, ele tinha um destino, ele tinha uma visão profética, então ele pegou, e caminhou nessa direção, quando nós, não entendemos, o nosso propósito, e quando nós, não temos, a visão, da onde nós, devemos chegar, nós nunca vamos conseguir chegar, sabe porquê? Porque quando você não enxerga, aonde você vai, você despreza, quando você não conhece, e quando você não sabe, aonde você quer chegar, você despreza aquilo, eu vou esclarecer isso melhor para você, olha só, abra a tua Bíblia em Gênesis 25, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, diz assim, Isaac orou insistentemente ao Senhor, por sua mulher, portanto, era estéreo, e o Senhor ouviu, as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela, e então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor, e cumprindo-se os dias de dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de elo, por isso chamaram o seu nome de Isaú, e depois saiu o seu irmão, agarrado, agarrada sua mão ao calcanhar de Isaú, por isso seu nome era Jacó, e era Isaac da idade de setenta anos, quando o gerou, e cresceram os meninos, Isaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaac a Isaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó, e Jacó cozeram um guisado, e veio Isaú do campo, e estava cansado, e disse Isaú a Jacó, deixe-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom, então disse Jacó, olha só, Isaú pediu, de deixe-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Isaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu o pão a Isaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se, saiu, assim desprezou Isaú, a sua primogenitura, e eu vou, colocar tudo isso dentro do nosso contexto nessa noite, meu irmão, Isaú, tinha nascido primeiro, e ele era primogênito, e sobre ele, por ser primogênito, ele tinha acesso, a herança, e acesso, a uma série de coisas, que estava sobre ele, porque ele era primogênito, e Jacó, sabia disso, e Jacó sabia que quem era o primogênito, era Isaú, e certo dia, Isaú estava no campo, caçando, e chegou cansado, tem algumas traduções que falam assim, eu estou cansado, eu vou morrer, para que eu quero a minha primogenitura, e Jacó fala assim, então faz o seguinte, eu te dou essa comida que eu estou fazendo aqui, esse pratinho de lentilha, né, vamos trazer para os dias de hoje, esse filé mignon, com baconzinho, e você me dá a primogenitura, e sabe o que que Isaú falou, para que que eu quero essa primogenitura, preste atenção, Isaú não conseguia enxergar o destino dele, Isaú não conseguia enxergar, o que que aquilo podia gerar para ele, então ele, o que a Bíblia diz, que ele desprezou a sua primogenitura, e Jacó sabia, qual era a bênção que existia sobre a primogenitura, e Jacó foi e cumprou, do seu próprio irmão, e aí sabe o que aconteceu, a bênção da primogenitura, veio sobre a vida de Jacó, por que Isaú fez isso, porque ele não conseguia enxergar, o poder que existia sobre aquilo, ele não tinha visão para enxergar lá na frente, não, a minha primogenitura vai trazer bênção, prosperidade sobre a minha vida, vai trazer bênçãos espirituais sobre a minha vida, vai trazer etc, 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 não, ele falou, cara eu não quero, eu estou cansado, eu vou morrer, para que que eu quero essa porcaria, e impactar as gerações dele, por isso que tudo aquilo que o homem não consegue enxergar, ele despreza, por isso que todas as vezes que você não enxerga o teu destino profético, que você não acessa o teu propósito, você despreza aquilo que Deus tem para a tua vida, e você jamais acessa aquilo que Ele quer te dar, por isso que é importante você não perder o foco dentro desses 10 anos, por isso que é importante você buscar entender o teu propósito, nós buscamos entender, entendemos o nosso propósito, e aquilo que Deus quer construir nesses 10 anos, e que se você mergulhar diante de Deus, Deus vai revelando o dia após dia o teu propósito, e Ele vai mostrando, abrindo a tua visão, para você entender o teu destino profético, e aí sim você passa a caminhar nessa direção, e você não despreza, mas você acessa em Deus isso, e o que Deus quer fazer nessa noite, nas nossas vidas é, ativar o nosso coração, e a nossa mente, e a nossa visão profética, para enxergarmos isso meu irmão, para que essa palavra não se torne algo corriqueiro, na tua vida, e que para você não deixe de lado, para que você não venha deixar de lado, você está comigo? Então talvez, você comece a fazer uma autoavaliação, e você fala, cara, eu já estava começando a desprezar na verdade essa palavra, porque eu não entendo muito bem, e para mim está bacana, é uma palavra legal, uma palavra de futuro, mas Deus quer nos levar além meu irmão, para nós vivemos como igreja, a palavra de um salto para o futuro, nós precisamos enxergar além, e acessarmos isso, para não desprezarmos, quando nós desprezamos alguma coisa, nós trocamos, a nossa primogenitura, a nossa bênção, o nosso propósito, por coisas banais, o problema é que a troca, por coisas banais, tem poder para refletir nas nossas gerações, e eu vou trazer isso como exemplo do nosso dia a dia, você quer ver uma frase, e você quer ver como que muitas pessoas, e às vezes nós trocamos, a nossa bênção, e desprezamos aquilo que Deus tem para nós, por coisas banais, talvez você está aqui nessa noite, e você começou uma corte, e você fala assim, ah, mas o que tem que dar um beijinho, não é? não é ganhada, talvez você veio aqui hoje, e não sabe o que é corte, aqui na igreja, nós não obrigamos, entenda isso, nós não obrigamos, as pessoas a fazerem corte, o que é corte? é você ter um relacionamento, com uma pessoa, sem toque físico, nós não obrigamos, mas nós estimulamos, nós ensinamos, e damos essa opção, porque nós acreditamos, que isso é sim, a vontade e o propósito de Deus, porque nós entendemos, que o contato físico, ele esconde os defeitos, ele camufla as pessoas, né? então, um exemplo rápido, eu não vou me deter nisso, mas você pega um casal de jovens, que não sabe, nem se conhece direito, e faz uma briguinha, conversa, dá uma faísca, aí vai lá, dá uns beijos, dá tudo resolvido, já esqueceu o problema, pega nada, beijei e está bom, então nós ensinamos isso, e às vezes a pessoa, perde a oportunidade, de investir no seu relacionamento, desde o começo, por causa de um beijo, de uma noite de trans, alguma coisa do tipo, às vezes por falta de, por uma questão de tempo, você decide não esperar, a pessoa certa, que Deus tem para a tua vida, em uma vida de relacionamento, que eu falo conjugal, e você se une, a um julgo, desigual, nós falamos isso, você, rebaixa o seu nível, você fala, cara eu não vou esperar, para que eu vou esperar 8, eu estou com 30, 40, 50 anos, estou com 20, para que eu vou esperar, se tem um carinha bonitinho, uma mulher bonitinha, eu vai com esse mesmo, o que eu quero mesmo, é estar junto com alguém, e você não vive, o propósito que Deus tem, para a tua vida, eu sei que aquilo, que eu desfruto hoje, no meu casamento, com a Fernanda, na minha família, é fruto de coisas, que nós semeamos, porque quando nós começamos, a nos relacionar, nós nem dessa igreja, éramos, e nem corte existia, até quando nós viemos para cá, nós não entendíamos a corte, como igreja ainda, mas eu e a Fernanda, nós fizemos corte, sem saber, ficamos um tempo, orando, conversando, um bom tempo, e depois, quando nós começamos, a namorar, porque a gente não sabia, da corte, nós não tínhamos acessado, isso ainda, nós tivemos um namoro, em santidade, buscamos agradar o Senhor, e eu sei que tudo isso, que nós vivemos hoje, é fruto do que nós semeamos, amém? A mesma coisa, meu irmão, quando nós vamos falar de dízimo, de oferta, de primícia, você não consegue enxergar, o poder do dízimo, da oferta, da primícia, você não acredita nisso, naquilo que Deus pode gerar, então você não faz, porque você não enxerga, você despreza, aquilo que Deus te ensinou, eu hoje, antes de pregar, é a minha primeira ministração, em 2018, eu fui lá no apóstolo L, agora na sala dele, e falei, apóstolo, eu quero trazer uma primícia para o Senhor, é a primeira palavra, que eu vou ministrar nesse ano, eu quero trazer isso, e eu não estou contando isso, como orgulho, é como dividir, aquilo que Deus tem ministrado, no meu coração, porque a primícia, tudo que você semeia, em primícia, você colhe em abundância, sobrenatural, e aquilo que você semeia, você colhe na mesma perspectiva, então eu creio, que essa primícia, que eu dei hoje para o apóstolo L, ela não vai se reverter em vida financeira, para mim, mas ela vai se reverter em revelação, em acesso, aquilo que Deus tem, para manifestar, através de uma ministração, de uma adoração, amém? a mesma coisa, é que você, quando nós não conseguimos, enxergar o poder na paternidade, como você não entende paternidade, você despreza a paternidade, vocês estão comigo? Alan, que trem de paternidade é isso? para que eu vou viver paternidade? para que eu vou ser leal, a minha paternidade? para que eu vou buscar aconselhamento, com o apóstolo L, com a minha liderança na igreja? deixa eu andar do meu jeito, sabe por quê? porque você não entende, aquilo que Deus tem como padrão, porque tudo isso é padrão de Deus, e você então, despreza, mas aí você não acessa, o que Deus tem para você, eu me lembro, que quando eu fui casar com a Fernanda, eu já contei isso para algumas pessoas, eu vim até o apóstolo L, e falei, a P, e para o Kiko também, a gente estava junto em uma sala, eu falei, eu vi uma casa, para alugar, isso era no começo do ano, eu ia casar em novembro, e eu preciso alugar uma casa, a gente precisa começar a pensar, a mulher gosta, de enfeitar a casa, tapete no fogão, mulher pensando essas coisas, tapetinho no banheiro, vazinho, não sei aonde, e a Fernanda falava assim, amor, eu preciso começar a pensar na casa, e eu vim aqui, eu achei uma casa, num bairro, e falei com o apóstolo, falei, a P, deixa eu, o que o senhor acha, qual a tua opinião, eu quero dividir com o senhor, eu acho que é muito boa essa casa, eu queria a tua opinião, para o lugar, ele virou para mim, e falou assim, Alan, nós estamos em janeiro, e, eu acho que era março, desculpa, e ele falou assim, espera até agosto, setembro, outubro, eu falei, apóstolo, eu caso em novembro, você imagina eu segurar a Fernanda, até setembro, agosto, outubro, meu irmão do céu, você não tem noção, e eu falei, amém, o senhor está falando isso, com uma palavra profética, na minha vida, ele falou, espera, meu irmão, pensa, uns quatro, cinco meses, que eu ouvi a Fernanda falando assim, amor, você não está entendendo, amor, é casa, vamos casar, e vamos morar onde? Eu falei, amor, não sei, eu vou caminhar nessa palavra profética, resumindo a história, quando chegou agosto, para setembro, surgiu a oportunidade, de eu comprar uma casa, num condomínio, uma casa muito maior do que eu imaginava, com piscina, num condomínio que tem muito, uma estrutura muito boa, meu irmão, no ano do meu casamento, eu estava pensando em alugar uma casa, num lugar super afastado, porque era barato, Deus fez com que eu comprasse uma casa, três vezes mais cara, do que aquela que eu estava pensando em alugar, setembro para outubro, por quê? Porque eu ouvi a paternidade, Deus já tinha construído isso para mim, e a paternidade conseguiu ver isso, e eu vou falar sobre paternidade mais no final, e aí a questão, que nós, precisamos entender, e começar a enxergar isso, enxergar além, quem não acredita no futuro, e não tem capacidade de enxergá-lo, não tem a mínima ideia, para onde está indo, e quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, você está comigo? Você não enxerga, você fala, eu não sei, não quero saber, beleza, aí você não dá um salto para o futuro, e qualquer caminho que aparecer na tua vida, você vai andar, porque você não sabe qual é o teu destino, é a mesma coisa de você fechar os teus olhos, e caminhar, e sair atravessando adulto, em qualquer lugar aqui, abra a tua Bíblia em números 11, por favor, números 11, versículo 1 a 8, diz assim, números capítulo 11, versículo 1 a 8, aconteceu que o povo começou a queixar-se, das suas dificuldades, aos ouvidos do Senhor, quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor, queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento, então o povo clamou a Moisés, e chorou o Senhor, e o fogo extinguiu-se, por isso, aquele lugar foi chamado, de Tabera, porque o fogo da parte do Senhor, queimou entre eles, um bando de estrangeiros, que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até, os próprios israelitas, tornaram a queixar-se, e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes, que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, e dos alhos, mas agora, perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná, o maná era como uma semente de coentro, e tinha a aparência de resina, o povo saia recolhendo maná, nas redondezas, e o moía, num moinho manual, e socava num pilão, depois cozinhava o maná, e com ele fazia bolo, tinha gosto de bolo amassado, com azeite de oliva, é isso que acontece, aonde que nós vemos isso, para você entender a história, meu irmão, nós estamos falando do povo, que estava no Egito, fugindo, na verdade, saindo do Egito, e indo em direção, a terra prometida, com Moisés, só que Moisés, conseguia enxergar, a terra prometida, só que o povo, que estava com ele, não acreditava em Moisés, e vira e mexe, tornava a vir, sobre a mente deles, o desejo de voltar, a ser escravo, no Egito, Moisés libertou, o povo do Egito, estava caminhando, em destino, a terra prometida, e falava assim, olha aqui, eu estou levando vocês, para a terra prometida, terra que manda leite e mel, uma terra que Deus, tem de promessa, para as nossas vidas, e daí, eles estavam andando, naquele sol quente, viviam um milagre, todos os dias, que Deus mandava manar, não tinha comida, não tinha árvore, no deserto, era deserto, e Deus mandava comida, para eles, eles viam o milagre, acontecendo todos os dias, de repente, eles foram se acomodando, com aquele milagre, não é ganhada, o que é comida do céu? coisa normal né, cair comida do céu, coisa normal, eles foram se acomodando, com o milagre de Deus, com aquilo que Deus, estava fazendo, e falavam assim, cara, eu queria voltar, e comer alho poró, melancia, cabeças de cebola, porque eles não enxergavam, então, quando nós não enxergamos, o nosso destino, qualquer caminho serve, qualquer porcaria serve, e nós trocamos, o nosso destino, por algo banal, quando você, não enxerga, na sua vida espiritual, que Deus quer te usar, que Deus tem um propósito, para a tua vida, qualquer coisa serve, qualquer igreja serve, qualquer administraçãozinha serve, qualquer culto serve, qualquer hora serve, porque eu quero fazer, o meu papel de sentar no culto, ouvir a palavra, e ir embora, e não colocar em prática, porque Deus não tem nada, para a minha vida mesmo, nós passamos a achar, que Deus nos chamou, para quê? para sentar no banco da igreja, e ouvir a palavra, mas meu irmão, Deus tem um destino profético, para cada um de nós, você tem características específicas, que eu não tenho, e que são, tem pessoas, que você precisa alcançar, coisas que você precisa fazer, que eu nunca vou fazer, e quando você não faz, você não cumpre aquilo, você foi chamado, então, você não foi chamado, para ficar no banco da igreja, você foi chamado, para vir aqui, receber aquilo que Deus tem, para a tua vida, e manifestar lá fora, manifestar aqui em cima, manifestar onde você, colocar a planta dos seus pés, quando você não consegue, enxergar o poder, de Deus transformar, a tua vida, profissional, você não acredita, que Deus pode tornar, você um empresário, porque você não tem dinheiro, se a Zilda, não acreditasse, que Deus podia transformar, a geração Zilda, na sua geração, tem algum médico, nenhum médico, na sua geração, e quando a Jéssica, passou na faculdade, eu lembro disso, foi uma correria, buscando, gente orando, junto, porque ela tinha que pagar, tinha que começar, ninguém sabia, mas todo mundo, enxergava, que a Jéssica, era já uma médica, porque Deus, já tinha isso para ela, e a Zilda, acreditou, que mesmo em meio, a uma dificuldade financeira, Deus ia fazer, então ela caminhou, e hoje a Jéssica, chega aqui, num culto, e fala assim, hoje, eu estou me formando em médica, e tinha uma jovem aqui, que gostaria de ser médica, e ela falou assim, eu vou investir na tua vida, meu irmão, você não entendeu, ela não tinha dinheiro, para fazer a faculdade dela, hoje ela está se formando, porque Deus gerou, finanças, trouxe recursos, e agora ela já está falando assim, eu vou investir na sua vida, e se precisar pagar, eu pago a sua faculdade, você sabe, aleluia, sabe o que é isso, isso é aquilo que eu falei, no começo do culto, é pensar no coletivo, Deus já conhecia, o coração da Jéssica, e o sonho dela ser médica, nunca foi para ela, para orgulho próprio, mas foi para o reino, para investir em pessoas, para sarar pessoas, aleluia, quando nós não enxergamos além, o destino profético, aquilo que Deus tem, não conseguimos enxergar, a gente não acredita, Taubaté é a terra de adoradores, fala, que coisa é essa, de Taubaté é a terra de adoradores, Deus nos trouxe, uma palavra profética, meu irmão, há anos atrás, quando Deus formou, nessa igreja, talvez você não sabe disso, você está aqui na casa, não sabe, Deus, se ocorreu o horário, agora Deus, nós formamos uma banda, uma orquestra, sinfônica aqui na igreja, com um maestro internacional, e músicos de igrejas, de toda a igreja de Taubaté, os melhores músicos, uma sinfônica coisa linda, e no dia que essa sinfônica, se reuniu para tocar, e o projeto é, que essa sinfônica, se tornasse uma sinfônica, de referência, para o vale, para a região, para o mundo, como tem tantas outras, pelo país, aí pelo mundo, essa sinfônica, se reuniu, tocou, e no dia que ela, tocou aqui na igreja, lotado, Rede Globo, Vanguarda, aqui todo mundo, Deus trouxe, que estava transformando, o nome da cidade, mudando o nome, da cidade de Taubaté, para a cidade, terra de adoradores, e que Taubaté, ia ser conhecido, pelo mundo todo, como terra de adoradores, então, ia sair uma reportagem, da cidade de Taubaté, ou pessoas, iam conhecer, e falar assim, aquela cidade lá, Taubaté, é terra de adoradores, você já ouviu, falar de Aparecida, tem gente, que não fala de Aparecida, fala a cidade da padroeira, alguém já ouviu isso? Porque isso, no mundo espiritual, os demônios, se levantaram, para tornar isso, uma realidade, e o Senhor, e o Senhor falou, que Taubaté, é terra de adoradores, e como você não consegue, enxergar isso, você não acredita, mas tem um povo, que acredita, e aí você caminha na dutra, e vê lá um outdoor, terra de adoradores, outro dia, uma pessoa passou aqui, e falou assim, parei, porque vi terra de adoradores, eu queria entender, desse negócio, e entrei nessa igreja, meu irmão, você não sabe, mas as coisas estão acontecendo, você acreditando ou não, Deus vai se manifestar, porque existe um povo, que acredita nisso, e Deus vai honrar a sua palavra, aleluia, esses dias, eu cheguei no apóstolo L, e falei assim, porque existe uma palavra, sobre nós, que nós vamos ter escola, e nós vamos ter um hospital, e o primeiro hospital, que Deus vai nos dar, é um hospital maternidade, as crianças já vão nascer, num ambiente de glória do Senhor, meu irmão, eu creio nisso, deixa eu te falar, talvez você não sabe, mas o projeto do hospital, já existe, existe um pai nessa casa, que olha além, e ele já sentou, com arquiteto, com engenheiro, já está no papel, tudo desenhado, e Deus vai levantar recursos, mas tem gente que não acredita, Alan, precisa de milhões, para construir um hospital, não tem problema, dinheiro não é problema, para o Senhor, ele precisa de gente, que acredite, e Deus vai levantar, quem financie, esses dias, eu cheguei no apóstolo L, e falei assim, eu vi um post, no Instagram, e o post, era o seguinte, você tem uma pílula azul, e uma pílula rosa, azul, faz você voltar, com 10 anos de idade, com a mentalidade, que você tem agora, então pega você, com toda a sabedoria, que você tem agora, e faz você voltar, 10 anos de idade, e a outra pílula, é o seguinte, leva você, a ter mais de 50 anos de idade, mas com 10 milhões de dólares, na conta, é interessante, e eu falei para o apóstolo, o apóstolo gosta dessas coisas, eu falei, o que você escolheria, e ele ficou pensando, ficou pensando, 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 eu falei, olha nessa perspectiva, como se você tivesse uns 20 anos, porque ele já tem mais de 50, não vale, olha como se você tivesse uns 20, você ia ter que andar mais 30, sua vida diminui, ele pensou, pensou, ele falou assim, mas eu aceitaria os 10 milhões de dólares, porque eu tenho muito projeto para fazer, eu tenho um hospital para construir, eu tenho vidas para investir, sabe por quê? Porque ele não se preocupa com ele, meu irmão, eu ouvi uma coisa muito forte, que o pastor Tiago Brunet falou, escuta isso, muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, ou você gostaria de pegar esses 10 milhões de dólares, que eu falei agora, e o que você faria, se você ganhasse na Mega Sena, aí você já pensa, eu ia viajar para o Bahia, eu ia ficar um mês lá, eu ia comprar uma casa, eu ia não sei o que, eu ia fazer um monte de coisa, todas as vezes, que você pensa em ganhar muito dinheiro, e quando você pensa em ganhar muito dinheiro, você muda toda a tua rotina de vida, e o teu propósito, significa que você não entendeu o teu destino, e você não está caminhando em direção a ele, porque o dinheiro não veio para mudar a tua vida, mas veio para potencializar o teu destino, veio para potencializar o teu propósito, esses dias eu conversei com o apóstolo isso, antes de ouvir isso desse pastor Tiago Brunet, eu falei, se você ganhasse na Mega Sena uns 306 milhões, não teve no final do ano? Todo mundo faz essa pergunta, quem não fez? Imagina se eu ganhasse 306 milhões na Mega Sena, o que você faria? Eu falei, olha só, eu falei isso para o apóstolo, ele falou assim, cara, já ia construir o hospital, já ia fazer a TV rica, já ia abençoar a vida de pessoas, meu irmão, a vida dele não está presa no dinheiro, está presa no propósito, então o dinheiro na mão dele ia potencializar o propósito de Deus, isso é caminhar na direção, isso é enxergar o futuro, isso é saber para onde você está indo, porque é daí que você tem o caminho certo, não qualquer caminho serve para a sua vida, deixa eu adiantar que eu estou super atrasado, aleluia, você está comigo meu irmão? Abra lá em 1 Samuel, não abre não, não abre não, deixa eu ler rápido, abre não, tem aqui, olha só, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, deixa eu cortar aqui, desculpa, aqui, vou pular só para esse versículo, Davi diante de Golias, então Golias disse, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha, se aproximou de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, pequeno, de boa aparência, e fez pouco o caso dele, desprezou Davi, preste atenção, e disse Davi, por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim, com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, sabe o que aconteceu, sabe qual é a grande diferença entre Golias e Davi? É a forma de enxergar as coisas, Golias desprezou Davi, mas Davi, não desprezou, ele já tinha um foco, ele já sabia onde ele queria chegar, você sabe que usando, a palavra do apóstolo de Jaume, com a minha visão santificada, eu acredito até que Davi pensou o seguinte, cara, pelo fato de ser um gigante, ficou até mais fácil, a cabeça dele é maior para eu acertar, eu acho que Davi pensou assim, agora ficou mais fácil, a cabeça é grande, eu vou acertar no meio daquela testa, a diferença é a forma de enxergar as coisas, meu irmão, hoje talvez você está aqui, e você está falando assim, Alain, você está falando de destino, você está falando de enxergar o futuro, para eu conseguir acessar, e dar o salto para o futuro, mas eu não enxergo nada, meu irmão, calma, o que você precisa fazer, é caminhar em direção, a palavra profética, se a palavra profética, é daqui 10 anos, é salto para o futuro agora, começa a se render diante do Senhor, começa a buscar o Senhor, começa a viver paternidade, começa a abrir mão dos seus sonhos, começa a viver no coletivo, e Deus vai começar a desvendar o teu propósito, desvendar o teu destino, e assim você começa a enxergar, e mirar, e colocar o teu foco naquilo que o Senhor tem, e aí você não erra o caminho, Alain, mas eu não sei qual é o meu destino, eu não sei qual é o meu propósito, você tem um destino, qual é? manifestar a Cristo para todas as pessoas, se render e matar o teu eu, esse é o teu primeiro destino, o teu primeiro propósito, fazer com que o teu eu morra, para que Cristo se manifeste através de você, então vai nessa direção, porque as coisas vão acontecendo, e para a gente finalizar, uma das chaves, mais uma das chaves que deu o chão para nós nessa noite, é, quais são elas? Revisando, primeiro ponto, nunca despreze os pequenos começos, e as palavras proféticas que Deus tem para a tua vida, e aquilo que Deus está gerendo em nós, segundo ponto, passe a ter uma meta, um propósito, um foco em Cristo, porque isso vai fazer com que você caminhe na direção certa, e o terceiro ponto, desfrute, viva a paternidade, que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida, sabe porquê? A paternidade, ela serve como um arqueiro para lançar as flechas, a palavra do Senhor diz que nós, somos como mão, como flechas na mão do arqueiro, primeiro, o Senhor é o arqueiro, Ele nos lança, e na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa paternidade, é o arqueiro, e nós somos as flechas também, porque a nossa paternidade, nada mais é, do que também, a manifestação de Cristo, nos instruindo, porque o nosso Pai, enxerga coisas que você não consegue enxergar, meu irmão, a tua paternidade, enxerga coisas que você não consegue enxergar, nem sobre você, nem sobre o teu caráter, sobre o teu intelecto, sobre a tua capacidade, quantos estão aqui nessa noite, já foram conversar com a sua liderança, com a sua paternidade, com o apóstolo L, com o apóstolo Cristiano, e ele disse coisas sobre você, que você não conseguia enxergar, faz assim, com a sua mão, balança a sua mão, amém, e depois você passou a enxergar, não enxergou? Então, a tua função é, ser fiel e leal a Cristo, ao propósito de Cristo, e ser fiel e leal a tua paternidade, existem coisas que você precisa mudar, meu irmão, e isso passa a ser decisão, se você não decidir alinhar a tua vida, se você não decidir enxergar além, se você não decidir, não desprezar as coisas, você nunca vai acessar aquilo que Deus tem, não é uma oração que vai mudar o teu futuro, não é uma oração aqui nessa noite, eu chamar todo mundo aqui à frente, orar por você, que vai mudar o teu futuro daqui 10 anos, sabe por quê? porque você pode chegar, eu posso orar por você aqui, você pode orar, e vai chegar amanhã, você vai tomar decisões, que vão atrapalhar todo o teu destino profético, o que reflete naquilo que você vai viver amanhã, são as tuas decisões, as tuas atitudes, por isso que eu comprei um monte de livros, e comecei a ler, e eu quero acabar até o final do mês um livro, porque eu quero tomar a decisão de começar a ler, e me empenhar nisso, uma primícia na minha vida, um rompimento na minha vida, eu estou te dando um exemplo básico, mas eu quero ir mais profundo, você tem que decidir ser leal, você não se torna leal, você decide ser leal, você não se torna uma pessoa fiel à sua esposa, você decide ser fiel a ela, com as tuas atitudes, você está comigo? Amém? Você não decide, você não se torna uma pessoa correta, no teu trabalho, com o teu patrão, você tem que decidir ser, porque as tuas decisões, refletem e impactam o teu futuro, o teu futuro é construído, o teu futuro é construído, a partir das decisões que você está tomando hoje, o teu futuro, o nosso futuro, os nossos próximos 10 anos, estão sendo decididos agora, a partir das nossas atitudes, que nós estamos tornando em Cristo, se você não decidir caminhar assim, as coisas não vão acontecer, meu irmão, você sabe que eu, como ministro, tenho acompanhado, e a gente acompanha muitas pessoas, quantas pessoas, falam com as suas bocas cheias, que são leais ao Senhor, que são leais e fiéis ao Senhor, que são leais e fiéis aos seus dízimos, que são leais e fiéis à sua paternidade, e quando surge a primeira oportunidade, de manifestar essa lealdade, de ter a atitude, a decisão, colocam tudo por água abaixo, eu conheço pessoas, que sempre falaram, que se tivesse dinheiro, ia fazer, ia fazer, ia fazer, e quando ganharam dinheiro, colocaram tudo por água abaixo, eu conheço pessoas, que falavam, que iam viver a lealdade, e fidelidade, nos relacionamentos, e quando surgiu a oportunidade, de se relacionar com a pessoa, saiu da igreja, você está entendendo isso? Então decida nessa noite, se coloque de pé. Legenda Adriana Zanotto